Olá, alunos, a pedidos de vários alunos, eu tô aqui com a correção da prova final. Essa correção é geral, tá? Eu, em especial, peguei o nome de uma aluna que insistiu muito, eu não vou revelar somente os cálculos dela aqui, e a partir dos cálculos dela a gente vai discutindo a resposta e anota, tá? Então, o que que tem aqui na primeira questão? A primeira questão, você lê todo o enunciado, mas você se preocupe com o verbo, que é a ação, o que que tá sendo pedido pra você encontrar, determinar, encontrar a soma de A mais B? Eu te dei um gráfico. Pronto, a partir do gráfico eu tenho que descobrir A, tenho que descobrir B e somar, aqui, compreendeu? A função é f de x igual a x mais B. Então, eu vou usar o que a aluna calcula aqui. A princípio, o que que a gente tem que lembrar? Que quando A, o gráfico da função, intercepta a linha do y, neste ponto aqui, eu já tenho o valor de B. A função é f de x igual a x mais B. Eu já tenho o B, B eu já sei que é menos 4. Pronto, eu tenho que encontrar esse A. Outra coisa, a gente vai usar o que a aluna fez aqui. No lugar de f de x, escreva y. O que mais? Ela chamou esse primeiro ponto aqui, na linha do x, tá certo? Ela chamou de A e o segundo ponto ela chamou de B. Vamos usar apenas o A. Quem é A? As coordenadas de A é A. O ponto tá na linha do x, então 2 é x e a ordenada é 0. Ok? Então, você vai ficar com isso, ó, y igual a ax mais vezes menos do 4, menos 4. Pronto? Ok? Aí, eu só vou trocar quem? Os valores de x e y. O 0 é o valor de x, então aqui, desculpa, é o valor de y, no lugar do y eu boto 0 igual a A vezes 2. 2 é o valor do x, compreende? Então, A vezes 2, menos 4. Pronto, moço. Aí, você tem aí 0 igual a 2A menos 4. Pega esse menos 4, joga no primeiro membro. Normal, tá? Então, fica 4 igual a 2A. Um número multiplicado por 2 é igual a 4. Quem é esse número? Olha, o número que é A vai ser 4 dividido por 2, né? Portanto, o número é 2. A vale 2. Era isso que é pra encontrar? Não. O que que é pra você encontrar? É pra você encontrar a soma. Então, você conclui. Olha, A somado com B vai ser quem? O A é 2. Eu vou somar com B, mas B é menos 4. Então, o que que eu tenho que fazer? Joguinho de sinal, né? Jogo de sinal. Mais vezes menos dá menos. 2 menos 4. Olha, números com sinais diferentes, a gente faz o quê? Subtrai. 4 menos 2 dá 2. E aí, fica o sinal do maior módulo, menos 2. A resposta é menos 2. E, analisando bem, procurando bem, ela colocou aqui. Tá parecendo igual, igual, igual a 2, né? Mas, vamos dizer que aí tem menos 2. Primeira questão tá certa. Aí, tem 1 ponto. Cada questão, gente, vale 1 ponto nessa prova aí que vocês receberam. Prova final. Que eram 10 questões. Agora, a gente vem pra segunda questão. A segunda questão é, obtenha o número de soluções inteiras. Que vocês têm que olhar bem para o enunciado. Soluções inteiras. Eu quero o número de soluções inteiras, ok? Então, como é que fica essa conta? Isso aí é uma inequação do primeiro grau. Tudo que tá no denominador, tu chama de f de x. O que tá no denominador, tu chama de g de x. Isso aí tem que ser maior ou igual a zero. Vamos começar daqui, ó. A resposta é sempre valores positivos. Aí, você, antes de resolver, você tem que olhar bem quem é o valor que está no denominador. Quem é a função? Ela é 6 menos x. Então, cuidado com essa função. Vamos estudar a condição de existência dela. Como que é isso? 6 menos x não pode zerar. Então, menos x não pode ser igual a menos 6. Multiplica por menos 1. x não pode ser igual a 6. Vou guardar essa informação. Próximo passo é você estudar o sinal de cada função. f de x é x menos 2. É o que tá no numerador, né? Em cima da barra. Então, o zero da função x menos 2 tem que ser igual a zero. Portanto, o zero da função vai ser esse menos 2, passo para o segundo membro, 2. Estude o sinal da função. Coloque a linha do x. Função crescente. O gráfico vai inclinar para a direita e coloque o 2. Pronto. Como aqui tem uma barra maior ou igual a zero, você vai fechar aqui. Você vai botar bola fechada, tá? Aí, você vai dizer assim. Para todo um número maior que 2. Joga um 2 bem aqui no lugar do x e imagina a conta. 2 menos 2 dá zero. Pronto. Igual a 2? Zero. Maior que 2. Pensa no 3. 3 menos 2? 1. Positivo. Pensa no 4. 4 menos 2? 2 também é positivo. Então, todo um número maior que 2. Tudo que vier depois de 2, a função é positiva. O que vier antes do 2, a função fica negativa. Já estudei o sinal da função f de x. Agora, eu tenho que estudar o sinal da função g de x. Quem é essa função g de x? Pronto. É o que está embaixo da barra. Quem é que está embaixo da barra? 6 menos x. Aí, qual é o zero da função? 6 menos x tem que ser igual a zero. Menos x é igual a menos 6, que vai embora para o segundo membro. Multiplique por menos 1, x é 6. O zero da função é 6. Faça a linha do x e já veja. Essa função aqui, ela é decrescente, porque o sinal do x aí está negativo. Então, o gráfico inclina para a esquerda. O zero da função é 6. Agora, você vai usar a informação da conta que você fez. A condição de existência, o x não pode assumir 6. Se você botar um 6 aqui no denominador, fica 6 menos 6 dá zero. Então, não pode zerar neste bendito denominador, tá certo? Aqui, não pode zerar no denominador. Jamais pode ser um zero. Por isso, pela condição de existência, a gente vai recusar esse 6. Como é que a gente recusa o 6? Pronto, é só fazer a bola aberta aqui. Aí, você vai dizer assim, para qualquer número maior que 6, pensa num número maior que 6 e coloque ele aqui no lugar do x. Fica 6 menos 7, por exemplo. A resposta da negativa é da menos 1. Agora, pense em um número menor que 6. Coloque aqui 5. 6 menos 5 dá 1 positivo. Então, para a esquerda, essa função é positiva. Para a direita do 6, ela é negativa. Para o que eu faço com essas informações? Eu jogo no quadro, no dispositivo... Um momento aqui. Eu jogo no dispositivo prático, que é aquilo que você tem aí, viu aí nas aulas, né? Dispositivo prático, como assim? A gente vai jogar aqui... Vamos fazer esse quadro rápido. Então, eu vou colocar um espaço só para a função F, outro para a função G. E outro para a operação, F dividido por G. Como assim? Vamos lá. Espera aí, volta aqui. Vamos lá. A função F, quem é o zero da função F? A gente já sabe que é 2, né? A função G. Aqui é a função F, a função G. E aqui é F sobre G. Lembra que vai ser o quê? Tem que ser maior ou igual a Z. Então, você não pode esquecer o número que você atribuir. Esses números são as raízes. Quem são eles? 2 e 6. Sempre na ordem crescente. A menor raiz vem primeiro. Então, primeiro o 2, depois o 6. Primeiro o 2, depois o 6. Aí, você vai lá na linha do X. Lembra que aí ficou bola fechada? Então, você vai analisar aqui, ó. Bola fechada no 2. E tudo que vier depois do 2 é positivo. Tudo que vier antes do 2 é negativo. Em relação a 6. Bola aberta no 6. Tudo que vem depois do 6 deu negativo. E quem vem antes deu positivo. O que você vai fazer agora? O jogo de sinal vai dividir os sinais. Menos dividido por mais dá menos. Ele pede maior ou igual a zero. Então, esse menos aqui não faz parte da resposta. Ou seja, todo número antes do 2 não vai fazer parte da resposta. Aí, mais dividido por mais deu mais. Aqui, eu vou aceitar. Então, eu vou descer a bola fechada ali. E eu vou fazer aqui de outra cor, né? Vou descer a bola fechada ali no 2. Lembra? Da função F. E do 6, que é zero da função, vai ficar apenas bola aberta. Pronto. Aí, o que você vai fazer? Achurar essa resposta aqui. Tudo que tiver entre 2 e 6 faz parte da resposta que está sendo esperada. E mais dividido por menos dá menos. Então, aqui também foi recusado. Você vai escrever. Olha a solução dessa inequação. É x, que pertence aos reais. De modo que x, ele tem que ser todo um número maior ou igual a 2 e menor que 6. Pronto. Aí, só que você vai analisar. O que a questão pede, gente? Aqui faltou leitura. Nenhum aluno acertou essa questão. A questão pede para você descobrir qual é o número. Número de soluções inteiras. Vai ter solução inteira aí? Vai, gente. Todo número inteiro também é um número real. Todo número inteiro é um número real. Então, os números inteiros estão dentro desse intervalo aí. Quem são eles? Ele quer todo número maior ou igual a 2. Então, o primeiro inteiro que eu vou ter aí, olha. Os números inteiros. Vou até botar aqui, olha. Os números inteiros que eu vou ter aí. Eu vou ter 2. Esse conjunto dos números inteiros. Todo número inteiro é subconjunto dos números reais. Entendeu? Lembra disso? Então, eu vou ter 2. Depois do 2, eu tenho 3. O 4. O 5. Eu tenho 6? Não. Ele não quer 6. 6 não pode ser solução aí da inequação. Aí, ele pergunta o quê? Quantos números inteiros vão estar nessa solução aí? Gente, é só conferir. Tem quantos números aqui? 1, 2, 3, 4. Tem 4. Então, a resposta é 4 soluções inteiras. 4 soluções inteiras. Foi a pergunta. Foi bem simples e direto. Quantos números inteiros vai estar nessa inequação? 4 números inteiros. 4 soluções inteiras eu vou ter. Então, aqui, essa questão aqui já não foi aceita como correta, tá? Então, essa questão aqui não foi aceita. Até agora, a aluna que me pediu a correção só tem 1 ponto. Agora, a gente vai para onde? A terceira questão. O que que pede a terceira questão? A terceira questão também está bem simples. Pede para você calcular direto no verbo. Olha aqui o verbo. Determine o valor de... Aí, você tem F elevado a menos 1 e 2. Aí, você lê isso aí. A imagem de 2 na função inversa. Então, quem é a função? A função dada é... Eu estou agora na terceira questão, tá? A função dada é 1 sobre 1 mais 2x, correto? Eu tenho que primeiro encontrar quem é a lei da função inversa. Eu não tenho a lei da função inversa. O primeiro passo é achar. Como é que acha? A aluna fez aqui. Vamos analisar. Ela, ao invés de continuar usando f de x, ela usou y, tá certo? Y é igual a 1 mais... 1 sobre 1 mais 2x, tá certo? Até aqui. Aí, depois, ela trocou x por y. Aqui fica x igual a 1 sobre 1 mais 2y. Até aqui, tá certo. Ó, daqui em diante, já temos erro. Então, essa questão aqui já vai ser cancelada também. Por quê? Quais são os erros? Vamos lá. Então, ficou assim, ó. Eu vou começar... Da onde ela parou? x é igual a 1 sobre 1 mais 2y. Até aqui, ela acertou. Próximo passo, você faz meio por extremos, tá certo? Então, o que você teria que escrever? x que multiplica 1 mais 2y. Como é que vai ficar essa conta? Fica x vezes 1 dá x, mais x vezes 2y, 2xy igual 1 vezes 1, tá certo? Essa é a conta que fica. O que você vai fazer agora? Isolar o y. Então, eu vou continuar com 2xy no primeiro membro, igual a 1. Esse x vai para o segundo membro com sinal trocado. Mas, o y não está só. Então, repete o y, que é igual a 1 menos x. Aquele 2x, ele está multiplicando, ele sai dividindo. Aqui, eu encontrei a lei, gente. Então, se eu já achei a lei, agora eu posso calcular a imagem de 2 nessa lei. Então, o primeiro passo é achar a lei da função inversa. Agora, é calcular a imagem. Pedir para calcular a imagem de 2. Então, a imagem de 2, ó. Aqui, você vê desse jeito. A imagem de 2, na função inversa, vai ser 1 menos 2. Onde tiver x, tu bota 2. E sobre 2 vezes 2. Começa a conta. 1 menos 2. Sinal diferente, você subtrai. Fica 1. Mas, fica o sinal do maior módulo. Vou até arrumar esse 1 aqui. Eu reclamo muito do número que o aluno me entrega. Fico analisando qual é o número que ele escreveu. 2 vezes 2, 4. Então, a resposta é menos 1 quarto. Era isso que eu estava esperando de vocês. Menos 1 quarto. Isso aí vale um ponto. Então, vamos ver o caso da aluna. Ela escreveu 1 menos 1 sobre 1. Então, aqui cometeu o erro, né? A resposta aqui veio errada, olha. E olha que a conta dela aqui não estava totalmente errada, não. É 1 menos 2 dá menos 1. Agora, ela esqueceu aqui embaixo, né? 2 vezes 2, 4. Ela botou isso ali. Então, já perdeu essa questão. Até agora, tem só 1 ponto. Estamos na terceira. Vamos ver. A primeira acertou. A segunda nada. A terceira nada. Vamos para... Quarta e quinta questão ao mesmo tempo, tá? A quarta, vou corrigir aqui mesmo. O que que diz aí? 1, aqui é o domínio, né? Tudo que é o primeiro conjunto é da onde que vai partir. É só olhar a setinha. O primeiro conjunto é o domínio, o segundo é o contradomínio. Então, todo elemento do primeiro conjunto é menos 1, 0, 1, 2, está certo. O segundo conjunto, menos 2, menos 1, até o 4, está certo. Quem vai ser a imagem é só quem recebe a correspondência, tá bom? Então, a imagem é um conjunto que está contido no contradomínio. É um subconjunto do contradomínio. Então, aqui também está certo. Lá vai mais um ponto até agora. A aluna tem 2. Quinta questão. Terceira questão aqui. É a quinta, né? Quinta questão, eu estou pedindo para encontrar o conjunto domínio. Desculpa, o conjunto imagem da função. A função é, como aqui, ó, quinta questão. A função é 2x menos 1. E aí, o conjunto domínio dado foi 2, 3 e 1, 4, né, gente? Eu tive que ler a questão de novo para saber que bem aqui era 1, 4. Então, aí, bastava calcular a imagem de cada um. A imagem de 2 na função vai ficar 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Bem simples a conta. A imagem de 3. Pega o domínio e joga na função. Vai ficar 2 vezes 3, 6. Tira 1, 5. A imagem de 4. Joga o 4 no lugar do x, 2 vezes 4. Dá 8, tira 1, 7. Então, quem é o conjunto imagem dessa função dada aí? Função f. Vai ser 3, 5 e 7. Então, aqui, a aluna acertou. Então, até agora já são 3 pontos, né? 3 pontos. Lá vem. Perdeu 2. Já tem 3 pontos. Aí vem a sexta questão. A sexta questão, eu pedi para fazer o gráfico e também fazer o conjunto domínio. Olha, aqui, muita gente, mas muito, muita gente mesmo. Quase ninguém me encontrou. É, domínio não. Imagem. Ninguém entregou esse conjunto imagem. A gente vai fazer de acordo com o que a gente conversa em sala de aula. Aqui, eu percebi que a aluna usou o método da soma e produto das raízes. Só que ela cometeu graves erros aqui, né? A soma vai dar é menos 4. Ela botou aqui 4 sobre 1, que deu 4. Porque, gente, a soma está aqui, ó. A soma é menos 4 e o produto é 4. A pergunta, para você usar esse esqueminha aqui, é você descobrir quais são os dois números que quando multiplicado dá mais 4 e somado dá menos 4. Os dois números vão ser menos 2 e menos 2. Menos 2 somado com menos 2, menos 4. Menos 2 multiplicado por menos 2 dá mais 4. Se os números são iguais, então, deu menos 2, então a raiz exata vai ser o sinal inverso. Vai ser mais 2. Aqui, eu já sei que os números, para dar certinho com a lei, tem que ser menos 2. Só que a raiz vai ser mais 2. Sempre que você troca o sinal, tá certo? Esse é o esqueminha para usar soma e produto. Como a gente não discutiu isso em sala de aula, a gente discutiu báscara. Eu vou resolver por báscara. Então, usando báscara. E antes de usar báscara, vamos primeiro fazer um rascunho aqui do desenho. Um rascunho da função. Bora lembrar deste assunto rápido. Como é que a gente falou sobre o rascunho? A função que eu dei é f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Como é que é o rascunho disso aí? Primeiro, o sinal aqui do x, x ao quadrado é positivo. Aí, no rascunho que a gente já discutiu em sala de aula, a concavidade é para cima. Por causa desse sinal aí do coeficiente de x ao quadrado, que é 1 positivo. O que mais? O sinal do b é menos 4. Menos 4. Você tem que saber que a parábola tem um ramo decrescente, um ramo decrescente. Aqui está o vértice, né? É o vértice. Então, se é o ramo decrescente... Quando é menos 4, é o ramo decrescente. O que ele vai dizer? A linha do y vai passar exatamente aqui, onde tem um ramo decrescente. E aqui, que é o último valor, que é o mais 4, já é aqui o valor de c. O nosso problema agora é discutir onde é que fica a linha do x. A linha do x pode passar certinho onde está o vértice. A linha do x pode passar longe do vértice. A linha do x pode passar acima do vértice. Para cada situação aí, você tem um valor do delta. Quando passa certinho no vértice, é porque esse delta é nulo. Quando passa abaixo, longe do vértice, é porque o delta é negativo. E quando passa exatamente acima do vértice, porque a concavidade está positiva, né? Significa que o delta é positivo. Aqui, são duas raízes reais quando passa acima do vértice. Exatamente passando no vértice, duas raízes reais iguais. E longe do vértice, nenhuma raiz de reais, porque deu negativo. Então, a importância de calcular o delta é saber exatamente quantas raízes você vai ter. Duas iguais, duas diferentes ou nenhuma raiz, tá certo? Então, a gente calcula logo bem aqui do lado, para logo fechar esse rascunho nosso aqui, tá? Vamos calcular delta aqui do lado. Então, como que eu vou calcular esse delta? Delta é b ao quadrado, b é menos 4, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 é c, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4, tá certo? Então, delta é 16 menos 16. Quanto vai dar delta? Zero. Delta é zero, então eu vou ficar com essa concavidade, A linha do x vai cortar, vai tocar a parábola. A parábola, na verdade, toca a linha do x em um único ponto. Significa que as raízes vão ser iguais. Então, eu vou eliminar essa linha do x e vou eliminar essa daqui, tá certo? Tá vendo? A importância de calcular o delta, eu já tenho um esboço. Isso aqui é um rascunho do gráfico. Aí, gente, isso é rascunho, não é o gráfico oficial. Eu pedi o gráfico, tá certo? Então, a aluna me entregou só um rascunho. Tá faltando muita coisa nesse gráfico. Aí eu não considerei não, tá? Porque é prova final, né, moço? Sendo prova final, a gente tem que tomar muito cuidado ao entregar os cálculos para análise, né? Então, a aluna não me entregou. Ela me entregou exatamente um rascunho. Não, isso aqui é o rascunho. Olha para isto. Só um instante aqui, deixa eu apagar aqui. Olha para isto e... E olha para cá. Está aqui o rascunho. Olha o rascunho. Isso aqui, ó. Está certo? Olha o que ela entregou e olha o rascunho. Então, ela me entregou o gráfico oficial, tá? Tem umas coisas aí que estão faltando, a gente vai comentar agora. Agora sim, a gente vai fazer o gráfico. Como que é isso? Eu já tenho o delta. Agora eu tenho que calcular somente as raízes e o vértice. Eu já sei que são duas raízes reais iguais. Agora eu tenho que calcular quem são elas. A fórmula de básica da completa. x é igual a menos b. Só que ali, ó. Menos com menos da fórmula fica positivo. Mais ou menos a raiz de delta. Delta deu zero, né? Então, bota zero aqui. A raiz de zero é zero. Dividido por 2a. 2 vezes 1 dá 2. Então, quem é x linha? 4 mais 0 é 4 dividido por 2, 2. Quem é x duas linhas? 4 menos 0 é 4 dividido por 2, 2. Está aí, ó. Opa, arruma aqui. x duas linhas. É 2. Olha, as duas raízes iguais. A gente já falou aqui. Toda vez que delta for nulo, as raízes são iguais. E a parábola tangencia o eixo x em um único ponto. Está certo? São dois pontos iguais. Então, fica aí tudo em um único ponto. O próximo passo é calcular o vértice. Quem é o x do vértice? É menos b. A aluna calculou direitinho, ó. Aqui ela esqueceu de botar o menos, né? Menos b sobre 2a. Então, fica menos b e b é menos 4 dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, né? Aí, repara que ela esquece o menos ali e aqui o menos aparece. Entendeu? Dá positivo, vai ficar 2 positivo, né? E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Ela esqueceu de novamente... Deixa eu apagar isso aqui e ver se ela botou o menos. Não, é que ela já botou o menos. E para cá ela fez esse tanto de conta... Tudo bem. Então, ó. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Só que delta é zero, né? Então, tu não tem que botar menos zero. Basta só o zero. Zero dividido por 4 vezes 1. Zero dividido por 4 é zero, gente. Vai ficar com essa conta aqui. Zero dividido por 4 vai dar zero. Ok? Então, quem é o vértice? x é 2, y é 0. O que esse vértice informa para a gente? O x do vértice vai informar o eixo de simetria. O y do vértice vai nos entregar a imagem. Repetindo, x do vértice nos dá o eixo de simetria. Y do vértice vai nos ajudar na imagem. Então, na hora de desenhar o gráfico, a gente tem que levar em consideração essas informações todas. Exatamente todas elas. Vamos desenhar o gráfico aqui. Então, volta aqui. Eu já sei. Aqui é a origem do sistema. Aqui eu tenho um 2, né? Aqui eu já sei que vai ser x1 e x2. Só tem esse ponto aqui para representar a raiz. As raízes são duas, tá? São iguais. E também eu tenho esse próximo ponto aqui, que vai ser quem? 1, 2, 3, 4. Que vai ser quem? O valor de C. Só com esses dois pontos eu não vou ter a parábola. Por isso que é importante lembrar do x do vértice. Foi o que faltou no gráfico da aluna. Então, a maioria de vocês, eu não consigo olhar, eu não fui considerando essas continuidades aí, não. Esqueceu, aí já não pode. É a prova final. Então, isso aqui é o eixo de simetria. Eixo de simetria sempre é definido pelo x do vértice. Ele nos ajuda na hora de fazer o gráfico, né? Então, eu vou pegar esse eixo de simetria e vou analisar o próximo ponto que eu preciso para traçar a parábola. Como assim? Você tem o eixo y e o eixo de simetria. Dois eixos. Qual é a distância deles dois? Analise. É rápido. A distância de duas unidades. Então, você confere duas unidades depois do zero da função. Então, aqui, ó. Aqui é dois. Então, duas unidades. Uma, duas. Vou parar aqui. É o quatro. Pronto. A partir do eixo de simetria, eu estou achando o próximo ponto que eu vou precisar para desenhar essa parábola. Onde é que ele está? Simples. Você vai subir uma linha tracejada e encontrar com o valor do C. Pronto. Aqui está o ponto que eu quero. Aí, a parábola já está a caminho. É só você fazer a curva. Lembrando que não é um V, tá, gente? Teve um aluno aí, mais de um aluno, que me entregou a parábola fazendo a letra V certinho. Então, fez isso aqui. Isso é a letra V. No desenho do gráfico, isso aí mais representa uma função modulada do que uma função quadrática. Então, está errado também. Então, este era o gráfico que eu esperava e a aluna entregou apenas um rascunho. Repara que o gráfico concorda com o rascunho também. Então, ela me entregou esse aqui, tá? Aí, eu não considerei também, não, né? Ficou faltando informação. E como é que acha a imagem? Então, o que eu falei? No vértice, você tem o eixo de simetria e também tu tem já a imagem. A imagem, esse valor aqui, esse aqui vai ser o valor mínimo. Vai ser exatamente o valor mínimo, tá certo? Aqui, você vai encontrar a imagem. A partir desse número aí, você encontra a imagem. Aí, basta você olhar para a concavidade. Se está para cima, você vai escrever assim, gente, olha. A imagem é esse zero e você vai riscar aqui, ó. A achurar. Só para lembrar que você vai subir. São valores positivos. Então, você escreve a imagem da seguinte maneira. Y. A imagem dessa função é dada por Y. De modo que pertence aos números reais. Vamos arrumar isso aqui, né? Y que pertence aos reais. de modo que Y tem que ser maior ou igual a zero. Entendeu? Olha, teve aluno que fez isso. E M igual, aí fez isso. Ó, isso aí está errado, né, gente? Poucos alunos me entregaram essa resposta aí. Então, errou também, tá bom? Falta informação. Então, conferindo até agora, a aluna tem apenas... É, dois... Deixa eu ver aqui de novo. Eu vou completar a correção e depois eu confiro os pontos. Então, essa daqui também eu não considerei muita coisa, não. Certo? Passando adiante, próxima questão... É a sétima. Eita, essa sétima aí também, né? O que que era pra você fazer? Tá mais simples do que foi dado em aula, do que foi dado em desafio em sala de aula, mas tudo bem. Então, é... Você começa por aqui, moço. Analisa devagarzinho. São duas, duas funções. Então, a primeira função é essa. f de x é igual a 3... É x mais 3. Se esse x for menor ou igual a 2. Analisa só essa primeira situação aí. Aí, eu vou pedir permissão pra já ir fazendo o desenho aqui do lado, sem fazer tabela, né? Na tabela, eu vou até apagar esse gráfico aqui, usar a cor branca, caso alguns alunos podem estranhar se dá problema na visão na hora de analisar o gráfico na imagem, né? Então, vamos aqui. A gente vai fazer esse cálculo mental, tá, gente? Uma reclamação também de vídeos muito longos, que eu costumo detalhar, e acaba que o vídeo fica longo. Então, olha o que você vai fazer. Se ele quer menor ou igual a 2, eu vou começar do 2, tá certo? Eu venho aqui e procuro o 2. Olha aí, na linha do x. 1, 2. Aí, você imagina um 2 no lugar do x. Faça essa conta e coloca um... Vai analisando um 2 bem aqui. Vai ficar 2 mais 2, né? 2 mais 3, né? 2 mais 3 é 5. Então, quando o x é 2, a imagem do 2 vai dar 5. Vai dar 5. Então, eu vou subir. Porque a imagem é positiva. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5. Claro que você tinha que colocar as contas. Eu estou correndo aqui por conta do vídeo. O que eu faço aqui? Bola fechada ou bola aberta? Bola fechada é menor ou igual a 2. Aqui a bola é fechada mesmo. Pronto. Pensa em outro número menor que 2. Ele quer menores que 2. Então, eu vou... Coloque o 1 no lugar do x. 1 mais 3, 4. Então, a imagem de 1 dá 4. Olha o que vai acontecer aí. Então, eu vou ter esse ponto. Ah, só com esses dois pontos já está de bom tamanho. Eu já posso ter... Eu já posso ter a primeira linha. Cadê ela? Está aqui. Vai acontecer isso. Vai vir embora aqui para o infinito. Eu vou colocá-la um pouquinho mais abaixo, tá? Mas quem colocou mais curta não tem problema. O que eu quero completar? Quando o aluno risca aqui passa nessa linha aqui em cima já errou também. Então, não é para fazer esse risco a mais. É certinho do ponto para baixo. Compreende? Próximo. Isso aqui a gente analisou a primeira sentença. A segunda sentença é aquela ali, ó. F de x é igual... Eu acho que é um 3, né, gente? 3, mas só é 3. Se esse x estiver entre 2 e 5. É 5, né, meu Deus? Vou olhar aqui rapidinho na prova, gente. Só para tirar dúvida. Aqui está a prova. Eu estou na... Aqui, na sétima questão. Olha aí. Isso aí mesmo. Olha aí. É 2 e 5. Então... Ah, e outra aqui não é 3. Aqui é um 5, né? Aqui é 5. Volta lá na questão. Aqui não é... Aqui é 5. E eu estava pensando que eram 3. Deixa eu apagar aqui, meu. Eu vou olhando para a letra do aluno aí. O que demora é exatamente isso. É entender o que o aluno escreveu. Aí eu fico voltando nas imagens, na pergunta. Aí você tem 5. Aqui é uma função constante, gente. f de x igual a 5. É constante. Não tem x, só tem número. f de x é exatamente igual a 5. Então, quando o intervalo for de 2, entre 2 e 5. Está aqui o 2, né? Ele quer números maiores que 2 e menores que 5. Então, imagina o próprio 2. Quando x é 2, a imagem é 5. Mas aí ele está pedindo bola aberta, né? Aqui vai ficar a bola aberta. Mas eu não posso, porque lá já está a bola fechada, compreende? Aí o que você vai fazer? Deixa do jeito que está lá. Aí você vai direto lá para o 5. Aí tu só não esquece desse detalhe aqui, né? Até tu chegar no 5, tu tem 3, 4, 5. Vai até o 5. Aí ele fecha ali, vai embora. Então, quando o x for 5, quem é a imagem? A imagem também vai ser o próprio 5. Você sobe e você pega esse aqui e traceja até aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer bola aberta. Não vou fazer bola fechada. Ele quer menor que 5. Ele não aceita o 5. Bola aberta. E aí, tu só não pode esquecer de um detalhe, né? Fazer a reta. A reta daqui até... Deixa eu arrumar essa reta. Até essa bola que tu fez aí. Está certo? É fechão mesmo. Então, o gráfico é esse. O que foi o erro da aluna? O erro da aluna está aqui. Ela fez tracejada. Então, ela errou totalmente a questão, tá? Aí, eu não sei se eu considerei alguma coisa, porque já que esse pedaço aqui não está errado, está certo. Eu acho que eu considerei meio ponto aqui. Eu não lembro mais aí nada da correção, tá? Não sei se eu considerei ou se eu não considerei. Porque esse cálculo... Esse aqui era só para construir o gráfico, né? Ela acertou a metade do gráfico. Passando para a oitava questão. O que é essa oitava questão? É para você... Também só desenhar o gráfico. Aí, um detalhe. Ainda bem que esta aluna entendeu que eu coloquei lá na prova. F de X é igual a 1 sobre 8. Eu não sei o que deu na cabeça dos meninos, que a maioria me entregou 1 sobre 4. E muita gente, mas muita gente mesmo entregou essa prova colocando 1 sobre 9. 9. E a prova está lá, certinho. 1 oitavo, né? Então, o que você vai fazer? Só vou analisar a resposta dela aqui do lado. Eu sempre pedi para os alunos colocarem valores negativos e positivos, né? Ela colocou do zero para cima, né? Esqueceu de botar um valor negativo. Então, eu só vou fazer a conta para o valor negativo aqui. Quando... Vamos fazer a conta aqui do lado, né? Analise isso aqui, ó. Quando o X aqui e para esse lado aqui. Vamos fazer uma tabela bem pequena. Uma pequena tabela aqui. Vamos lá. Então, eu vou colocar quando o X for menos 1, quando o X for 0 e quando o X for 1. Então, quando o X for menos 1, o que você vai fazer? A imagem vai ficar assim, ó. 1 oitavo elevado a menos 1. Aí, você tem a propriedade da potência, que diz que quando o expoente é negativo, você inverte a base. Então, isso vai dar 8. Fica 8 elevado a 1. 8. Quando o X for 0, é 1 oitavo elevado a 0. Gente, propriedade da potência. Qualquer base elevada a 0 dá 1. E quando o X for 1, 1 oitavo elevado a 1. É igual à própria base, 1 oitavo. Esses três valores estão bons demais para fazer o gráfico. Só isso aí é o suficiente. E você tinha no livro várias questões resolvidas com isso aí. O que você vai fazer? O gráfico agora. Então, vamos para o gráfico. Vou arrumando aqui. E... Pronto. Então, eu vou ter que pensar da seguinte maneira. Eu tenho aqui menos 1, 0 e 1. Tá bom? Aqui, deixa eu ver se dá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em aula, a gente conversava que era para você jogar lá em cima mesmo. E bem aqui é o 1. Pronto. 1. Onde é que está 1 oitavo? 1 oitavo está entre 0 e 1. 1 oitavo vai ficar bem aqui no cantinho, bem perto do 0. Então, quando o x é menos 1, a imagem de menos 1 dá 8. Eu vou subir esse valor aqui, ó, menos 1. Vou encontrar o 8 lá em cima. 8. Marco o ponto aqui, 8. Quando o x é 0, a imagem é 1. Quando o x é 1, a imagem é um oitavo. Então, cadê? Isso é uma curva. Essa curva, a gente tem que tomar cuidado, né? Você vai descer esse valor aqui. Aqui começa a fazer a curva. E quando chega aqui, você vai virando para nunca deixar tocar na linha do x, né? Ele vai embora para o infinito, mas não pode tocar a linha do x de jeito nenhum. Esse era o gráfico. Aí, o que eu observo nesse gráfico? Se o gráfico passou exatamente neste ponto aqui, que é no 1, a curva vai tangenciar a linha do y bem nesse 1. E se a pessoa não deixou tocar na linha do x, e se bem aqui é um 8, foi isso que eu analisei para todo o gráfico que me entregava, tá? Então, repetindo. Este gráfico tem que passar no 1 aqui, ó, no 1. E esse ponto aqui é quando a imagem é 1, quando o domínio é 1, a imagem vai dar um oitavo e jamais tocar na linha do x. Jamais, tá certo? O que foi que a aluna fez? Ah, aí sem comentários, né? Então, essa questão também, ela não foi considerada, tá? Muitos erros nessa questão, tá? Passando para a próxima questão. É só comparar os gráficos, tá certo? O que eu esperava e o que foi entregue. Vocês estão entendendo? Então, muitos detalhes aqui estão errados, né? Eu estou procurando o 8, eu não achei. Eu estou procurando o 1, ó, o que ela fez ali no 1. E assim vai. E aí, era esse gráfico que era esperado, parecido com ele aí. Melhor que ele, desenho melhor que esse aí. Tá bom? Porque eu não estou fazendo a mão livre. Eu estou fazendo um aplicativo que fica... Para quem é habilidoso, fica bonito o desenho. Olha, aí vem a nona e a décima questão. O que é na nona? A nona é uma equação exponencial. O que é a décima? É logaritmo, né? Uma expressão com logaritmo. A nona é a questão. Então, você tem... Eu vou trocar aqui para o amarelo. Pronto, você tem 1 sobre 128 elevado a x menos 10 igual a do 1.024 elevado a 3. Aí, a gente conversou. Aqui, a Luna fez direitinho. Ela... Esses números compostos. 128,5 e 24 ela decompôs. Tá certinho aqui. Fica 2 elevado a 7 embaixo. 2 elevado a 10 aqui. Tá certo. Aí, esse 7 que está embaixo, ela sobe invertendo o sinal. Tá certo. Repete x menos 10. Repete 2 elevado a 30 porque vai ficar 10 vezes 3, 30. Tá certo. Aqui, ela fez o jogo de sinal certinho. Menos 7 vezes x menos 7x e menos 7 vezes menos 10. Dá mais 70. Dá certo. Do outro lado, dá 30. Até aqui, tá certo. Como as bases ficaram iguais, ela ficou com menos 7x mais 70 igual a 30. Está certo. E menos 7x igual a 30. O mais 70 vem para o segundo membro com o sinal trocado. Está certo. Menos 7x é igual a menos 40. multiplicando aqui por menos 1. Olha, está vendo? Aqui tem um erro também. Se ela manteve o menos 40, no mínimo, ela tinha que manter o menos 7. Compreende o que eu falo, gente? Então, aqui já tem outro erro. Está certo. Já tem outro erro. Pela conta da aluna, isso aqui ia dar negativo, né? Vocês estão entendendo? Ela poderia ter feito... Se ela quisesse manter aquele menos ali, ela tinha que fazer isso. menos 40. E embaixo, menos 7. Aí, ó. Menos dividido por menos dá mais. Aí, sim, a resposta fica positiva. 40 sobre 7. Positivo. E a aluna esqueceu de botar esse menos bem aqui. Então, bem aqui o outro erro grave, né? Está certo? Aí é que ela chegou... Sei lá o que eu considero aqui. Se eu boto um ou se eu boto só metade, eu não lembro. Foi o que eu coloquei na prova dela. Eu só estou mostrando. Ela me pediu o que foi que ela errou. Então, estou apontando os erros, né? A partir daqui, eu já não vou mais conferir o que foi que eu fiz na hora lá para dar o resultado dela. Não lembro. É muita prova. Foram 61 provas entregues no formulário e mais um outro tanto entregue no Classroom. Não apareceu no formulário, mas apareceu no Classroom. E ainda teve alguns alunos com dificuldade que mandaram no WhatsApp. Pensa no tamanho do trabalho, está certo? Décima questão, ela não acertou não, né? Alguns alunos acertaram essa décima questão. Eu vou escrever aqui do lado. Décima questão. O que tem ali? Log. Log. Ah, meu Deus. Da forma como está escrito aqui, está complicado. Para encontrar o valor de M, era para calcular o M. E o M veio nessa expressão. Log de 625 na base 1 sobre raiz quinta de 5 menos 2. Então, era para resolver essa expressão. Então, o primeiro passo aqui é você calcular esse log. Quanto é que é o log de 625 nessa base doida aí? Raiz quinta. 1 sobre a raiz quinta de 5. Então, você chama isso de X. Aí, você vai dizer. Essa base... elevada a X... tem que dar 625. Aí, você vai pegar esse 625, vai decompor, né? Vai dar 5 elevado a 4. E aquela base ali, você também arruma. Como é que eu vou arrumar aquela base? Fica 1 sobre... Aquilo ali, você escreve 5 elevado. O expoente desse 5 é 1. E aquele radical ali tem um índice 5. Fica 1 sobre 5. O desenho ficou feio? Deixa eu arrumar aqui. 5 elevado a 1 quinto. É isso que eu tô falando, tá? De novo, ficou feio arrumando ali. Pra entender no vídeo. 1 quinto. Pronto. Isso tudo, você tem um X aqui. Do outro lado, 625 vai dar 5 elevado a 4. É só decompor, tá, gente? Vou fazer a conta aqui não, tá? Aí, você tem... Posso subir essa base aqui? Esse 5 elevado a 1 quinto? Vou subir, mas lembra? Porque ali tem 1, né? Eu vou subir, mas o X vai trocar de sinal. Então, vai ficar 5 elevado a 1 quinto. Não é? Aí, tu lembra? Ou tu troca o sinal do X, ou tu troca o sinal daqui mesmo. Fica menos 1 quinto. E o X continua ali. Tanto faz, tá? Ainda posso arrumar? Posso pegar esse menos 1 quinto e multiplicar por X. Então, fica 5 elevado a menos 1 quinto vezes X, igual a 5 elevado a 4. Pronto. Gente, o que é menos 1 quinto vezes X? É menos... Aí, fica assim, ó. X vezes 1. Então, fica assim, ó. 5 elevado a menos X sobre 5, igual a 5 elevado a 4. As bases estão iguais. Então, você vai igualar os expoentes. Menos X sobre 5 é igual a 4. Aí, tu vai fazer aquela história de meio por extremo. Meio por extremo. Meio por extremo. Então, continuando. Aí, o que você tinha que ter feito? Aí, você faria isso. É... Meio por extremo. Tá certo? Então, você ia ficar com menos X vezes 1, menos X. 5 vezes 4, 20. Você multiplica por menos 1, você vai dizer que X é igual a menos 20. Acabou? Não. Você volta na expressão. A expressão é log de 625 na base 1 sobre raiz quinta de 5 é menos 2. Deixa eu só construir se é isso mesmo. Isso, menos 2. Então, você já calculou o log. Aí, quanto é que deu log? Menos 20. Em M é igual a menos 20. E repete aquele 2 ali, menos 2. Em M é igual a menos 22. M muitos alunos acharam esse menos 22, porém, alguns não acharam o menos 22. A aluna aqui não concluiu. Então, mais um ponto que não foi computado, não foi considerado, né? Então, gente, aqui também, em logaritmo, é claro que existe outra maneira de resolver, né? Então, você, utilizando as propriedades do logaritmo, você pode resolver. Mas, como a gente só viu noção de logaritmo, a gente não mexeu com as propriedades, então, a gente só está usando a própria noção do logaritmo, tá? Logaritmo mesmo que é o mesmo nome dado a expoente, né? Então, usando somente a noção de logaritmo para resolver a décima questão, deu menos 22. Então, essa é a correção da prova desta aluna e, por esta correção, vocês analisam as provas de vocês também e vão fazendo a conta aí de vocês, tá certo? A resposta que eu quero esperar do que vocês encontraram e o que foi que, de repente, faltou para concluir a tua nota mínima. Antes de fazer um esclarecimento aqui, o aluno que conseguiu nota mínima, aí aparece no boletim pelo sistema a nota da prova final e aparece lá também a observação aprovada pela recuperação final. O aluno que não conseguiu essa nota mínima, então, ele foi encaminhado para o conselho de classe. No turno da manhã, eu não participei desse conselho de classe, só enviou os documentos. No turno da tarde, eu ainda cheguei a participar. Então, o conselho de classe é o nome de todos os professores e os professores vão analisar toda a história de vida do aluno, notas em outras disciplinas e para julgar, né? Então, lá, se o conselho achou por bem dar a chance para o aluno, ele segue como aprovado pelo conselho, mas aparece no teu boletim, vai aparecer a tua nota em matemática que tu não foi aprovado direto em matemática, não foi aprovado também na recuperação final o conselho que te deu essa oportunidade. E esse mesmo conselho vai te observar em 2022 e ver o teu procedimento. Por caso, você volte a repetir o que aconteceu no primeiro ano, aí esse conselho pode impedir de você avançar para o terceiro ano. Então, é uma chance que você recebe e vai saber o que você vai fazer dessa chance, né? E para quem foi aprovado por pendência, aparece lá no teu boletim que você ficou reprovado em matemática, portanto, você vai seguir para o segundo ano pagando a pendência em matemática do primeiro ano. Essa informação, a coordenação pode passar para vocês, tá bom? Então, agradeço a Deus por este ano que a gente teve, por cada um de vocês, espero que no segundo ano vocês deem o melhor de vocês para evitar a recuperação final, evitar a pendência e serem aprovados direto por média e por mérito, acima de tudo por mérito, né? Então, é isso. Obrigada a todos. Obrigada.